E aí moleque, tá ligado que na vida uma palavra é prata E o silêncio é ouro, e eu mando assim Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck Eu vivo do meu jeito porque a vida é passageira Eles querem coagir porque eu carrego a bandeira O meu som consciente tá tocando nas naveira Pelestado inteiro ganhando a nação inteira E quem não quis entrar no castelo de madeira Com as taba mofada não dava trégua às goteiras Hoje não vai entrar triplex de três andar Bem de frente pro mar, favela ou empobre tá Incentivando sempre a molecada acreditar Um dia chega o dia e o seu dia vai chegar Incentivando sempre a molecada acreditar Um dia chega o dia e o seu dia vai chegar You win Restante Love Fuck Restante Love Fuck Que é só moleque doido Desce cedo tá no corre louco Mostra o foco pra obter um troco Desse lado aqui o bagulho é louco Pra lá de louco Moleque doido Desce cedo tá no corre louco Mostra o foco pra obter um troco E desse lado aqui o bagulho é louco Pra lá de louco Bota na favela pra tu ver neguinho Que o bagulho aqui tá diferente Ó Hoje os pobre louco tá podendo fi Acelera essa naveira quente De juju na lata Jet na quebrada Torrando um balão tomando uma água de coco As naves sem placa O que cês tanto fala Passando chutada na mão dos moleque louco E o baile pega fogo e olha nós de novo E Zé Povinho vai ter que nos aturar Se a filha do bacana não quer sentar pro playboy Os maloqueiro vai tá aí pra atropelar O baile pega fogo e olha nós de novo E Zé Povinho vai ter que nos aturar Se a filha do bacana não quer sentar pro playboy Os maloqueiro vai tá aí pra atropelar Eu vivo do meu jeito porque a vida é passageira Eles querem coagir porque eu carrego a bandeira O meu som consciente tá tocando nas naveira Pelo estado inteiro ganhando a nação inteira E quem não quis entrar no castelo de madeira Com as tábua mofada não dava trégua as goteira Hoje não vai entrar triplex de três andar Bem de frente pro mar a favela ou em pó gritar Incentivando sempre a molecada acreditar Um dia chega o dia e o seu dia vai chegar Incentivando sempre a molecada acreditar Um dia chega o dia e o seu dia vai chegar You win! Perfect! Tchau! Tchau!